Gente, vou começar a fazer o almoço, porque daqui a pouco o mozinho chega pra almoçar e eu tenho que deixar a comida pronta, porque é uma loucura quando ele chega. Porque é ele que chega pra almoçar, é o horário que o iFood mais toca, assim, que é hora de almoço, né? Então, tem que tá tudo esquematizado. Aí é aquela diquinha que eu sempre falo pra vocês de restaurante. Eu coloquei aqui, ó, na hora que eu levantei o óleo e o temperinho. Ficou aqui, saborizando esse óleo. Agora, quando você vai fazer seu arroz, gente, esse óleo tá todo saborizado, fica diferente o arroz, o cheiro, o sabor, tudo, é magnífico. O arroz aqui, porque não tem segredo, né? Vou fazer o arroz aqui. Aqui tem uma carne, o mozinho tinha picado aquela vez pra mim, sobrou um pedacinho de carne, acho que não tem nem 500 gramas aqui, gente. Aí eu vou fazer com mandioca pra render. Qualquer coisa eu toco uma linguiçinha também pra dar um decumado, sei lá. Vamos ver. Quer ver se eu faço uma abóbora? Se eu peguei no mercado, ai, que delícia, eu amo abóbora. Aí vai ser carne com mandioca, arrozinho, abóbora e uma saladinha. Gente, eu tô pondo uma linguiça pra descongelar a linguiça calabresa. Tem muito pouquinha carne, só pra complementar pra gente. Aí eu vou deixar fritar, aí vai pingando a água, aquele procedimento que eu faço, né? Aí depois eu coloco a linguiça pra também te dar uma fritada junto e os temperinhos, tá bom? Gente, eu vou pôr a linguiça pra fritar junto. Pra gente soltando o decumado dela. Essa linguiça tá bem salgada. Essas linguiças calabresas andam vindo bem salgadinhas, né? Aí eu vou deixar o modo frito aqui. Colocar bem pouco sal. Olha se eu colocar, porque a linguiça tá bem puxada no sal. Aí eu vou fritar bem. E vai dando esse defumadinho. Um bacon aqui também fica showbom. Mas esse aí. Adivinha o que eu vou colocar? Temperinho desigurment. Aqui tem mistura, gente, o tradicional de feijão. O que sobrou, né? Ó, vou colocar um pouco. Aí depois eu vou acertando o temperinho, tá gente? Magnifiqueiríssimo. Ele também já vai dando uma corzinha aqui, ó. Tem os baconzinhos do temperinho. Olha lá os baconzinhos ali, ó. Aqui, ó. Tá vendo? E é que as meninas tão arrasando, viu? A seguidora lá que recebeu o temperinho fez um pão de aveia e colocou o temperinho de feijão. Vocês tem que ver carne moída. O pessoal tá colocando nos legumes. A filha do patrão do mozinho, ela é de Sacoarema. Aí ela veio final de semana com a filhinha. Tudo aí na casa do pai dela, né? Que é o patrão do mozinho. E ele deu pra ela o temperinho. Aí ela pegou e mandou mensagem na segunda-feira pra ele. Pai, que tempero é esse? Onde você comprou? Porque ela quer comprar, né? Eu amei. Ela colocou na salada. Ela disse que ela fez tudo com o tempero de feijão. E ela colocou na salada. Falei, gente, na salada eu nunca coloquei. Ela falou que ficou maravilhoso o almoço que ela fez. E colocou na salada e ficou maravilhoso. E que ela queria comprar. E onde que eu comi? Onde que ele tinha comprado esse tempero? Gente, e como que a gente fica? Feliz, né? Os feedbacks de todo mundo ficam salvos nos destaques lá do DG Gourmet. Debbie Gerson. DG Gourmet no Instagram. Então, nos destaques, vocês vão ver que tem tempero, nhoque, as vendas pelo iFood. Apesar que agora eu vou falar pra vocês. Com a correria do iFood, não tá dando tempo de eu pegar celular. Pra filmar, tá saindo o nhoque bolonhasá. Tá saindo o monofluá. Tá muito corrido. Porque vem, tipo, meio-dia. Meio-dia e dez. É pedido atrás do outro. E é... Bastante gente de loja. Tem, né? Aqui perto. Então, chegando na hora do almoço dele, eles pedem. Daí você corre, é uma marmita, é duas, é três. Você tem que ir fazendo pra entregar, pra ser no horário, dentro do horário, né? Então, tá sendo muito corrido pra filmar. Ontem, agora que a gente voltou do correio, o mozinho chegou do serviço, a gente foi pro correio, a gente voltou. Passei o rastreio com as meninas e fomos fazer nhoque. Aí, domingo, nós vamos fazer mais nhoque. E vamos ter que fazer mais temperinho. Então, vai juntando, né? Todo dia, é coisa pra fazer. Se não é o tempero, é o nhoque. Se não é o nhoque, é tempero. E olha que vai entrar o pão de mel, hein? Pão de mel vai entrar. E estão perguntando se eu vou vender, vou mandar pelo correio. Sim, gente. Uma maneira que eu vou fazer, que vai chegar lindo de bonito o pão de mel na casa de vocês. Magnifiquíssimo. Vocês vão poder provar algo que Debbie vai fazer. Além dos temperos, né? Mas eu digo, algo pronto, né? E vai ser maravilhoso. Como tem sido do tempero, como tem sido do nhoque. Eu só tenho gratidão a cada um de vocês. Primeiramente a Deus. Eu agradecer a Deus por tudo, né? Eu ainda vou contar pra vocês algo. E que vai ser um lindo testemunho pra vocês. E aí vocês vão falar Debbie como as coisas se encaixam. Como as coisas acontecem. Tá bom? Mas aí, eu cuido das panelas aqui. Vou ver se eu já pico um tomate, um pepino. Vou fazer uma saladinha. Porque salada pra mim tem que ter. Ontem a gente foi no mercado, mas não tinha alface. Eu vou medir até um pouquinho de alface ali. Mas eu vou fazer um pepino com tomate, que eu tô com vontade. O tomate também já tá bem maduro, hein? Eu pedi no mercado e veio bem maduro. Então vamos, gente. Gratidão pelo carinho, pelas mensagens que vocês nos enviam. Gratidão, tá? Obrigada mesmo. Se você quiser comprar nosso temperinho também. Aqui embaixo sempre fica meu e-mail. Me envia o e-mail falando que você tem interesse. Que eu vou mandar meu WhatsApp e a gente conversa. Aí eu explico tudo direitinho pra vocês, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Gente, lá no Instagram, Debi Gerson, Dejigurmin, não fica só as postagens e as coisas que as pessoas receberam. Fica até as sacolinhas montadas. A cidade que tá sendo entregue. Então fica tudo salvo ali. Se não me engano, já tem dois destaques salvos do tempero. Tá? Então aí vocês vão ver lá a sacolinha montada. Pra onde tá indo a sacolinha das meninas e meninas. Bem legal assim, gente. Ver o temperinho. Ainda vou parar pra sentar pra conversar com vocês e falar como tá sendo. Eu digo que é uma loucura. É uma correria que você não tem tempo pra pensar em nada. Né? Agora é correndo na parte da manhã. Depois da tarde é correria. Depois da noite. Mas graças a Deus. Uma correria boa por algo nosso. Né? Aquilo que eu falo. A gente tá correndo, tá fazendo, tá acontecendo. Mas é nosso. Outro dia tava eu e o mozinho. Ele chegou quebrado do serviço. Eu também tinha sido um dia bem corrido por conta de todas as coisas. E a gente tava mais de 11 horas da noite ali. Montando, pôr na etiqueta. Fazendo tempero. Descascando o alho. Então... Mas é algo nosso. Né? Você tá lutando aconhas e dentes assim por algo nosso. E é gratificante. Maravilhoso. Vou mostrar pra vocês aqui. Já pinguei um pouquinho de água aqui, ó. Tá vendo? Aí eu dou umas três pingadas de água. Eu deixo grudar de novo. Aí eu dou outra pingadinha de água. Depois eu coloco um pouquinho de cebola e alho. O temperinho já é completo, né? Mas... Aquela história. A gente sempre tem um temperinho também. fresco, né? Cebola, essas coisas. Aí gente, tá um cheiro. Aí depois eu vou colocar a mandioca. Vou colocar água. Vou deixar cozinhar. O arrozinho já tá aqui, ó. Quase pronto. Aí eu vou fazer a saladinha. Eu vou mostrando um feedback aqui pra vocês. Feedback, um splash. Feedback, ó. Vou mostrando um flash aqui pra vocês. Tá bom? Espero que vocês estejam gostando aí. De eu compartilhar assim, dessa maneira meio... corrida um pouco do nosso... da nossa manhã, da nossa tarde, do nosso almoço, da nossa janta, enfim. Ó. Hum. Olha a história que quem congela tem. Lembra que eu comprei essa mandioca? Faz um tempinho. E eu congelei. Tem que aprender com mamis, ó. Descascou, lavou. Coloca dentro do saquinho de congelamento e congela aí, ó. Crua, tá, gente? Crua, ó. E aí, gente? No fundinho da panela, como é que fica? Coloquei um pouquinho de corante. E eu vou pôr... Já coloquei, mas eu vou colocar mais um pouquinho do temperinho. Ó. Vou tampar a panela e vou deixar cozinhar. Aí, ó. Muito bom. Magnifiquei. Aqui a abóbora. Eu corto ela em fatias, gente. Depois eu venho de lado, corto no meio e venho de lado descascando. Aí fica mais fácil. Corto em fatia, que nem melancia. Aí eu corto no meio, porque depende do comprimento. E vou vindo com a faca de pezinho de lado. Eu não mostrei, gente, pra ir rápido. Por conta da correria mesmo, ó. Abóbora. A abóbora. Coloquei um pouquinho do temperinho DG gourmet, água. Agora eu vou tampar e vou deixar essa água secar. Tá? Gente, eu fiz salada de pepino, tomate, cebola. Eu vou pôr um pouco do temperinho DG gourmet. Igual a filha do patrão do mozinho fez. Vamos ver como que vai ficar. Ela diz que fica maravilhoso, né? Então, eu preciso testar pra ver, né? Que eu não fiz na salada. Vou colocar um pouquinho de maionese, que eu amo salada de pepino. Com tomate, cebola, maionese. Nossa, é bom demais. Vou colocar um pouquinho de vinagre também antes. Aí é só mexer. Vou colocar mais um pouco. Olha os baconzinhos. Olha os baconzinhos aí. Ela fez, acho que, em salada de folha, né? Eu tô fazendo essa daqui porque eu não tô fazendo salada de folha. Então, ó. Agora vocês vão acertando até o gosto seu e da sua família, né? Gente, olha aí. Tava sentindo que tava grudando, ó. Tirei. Olha lá, gente. Olha que linda que ficou essa mandioca. A carninha, a linguiça. Bem, já tá tudo pronto. Aqui o nosso abóbora. Fiz um purezinho. Coloquei um pouquinho de queijo ralado. Arrozinho. Nossa salada que eu mostrei pra vocês. Pra almozinho vir. Aí eu vou montar o prato dele. Aí, gente. Nosso rango. Suquinho. Arroz. Abóbora. Saladinha. Nossa carne. Magnificérrima. Olha aí. Esse vai ser o nosso almoço de hoje. Eu tô pondo o dedo em frente e a câmera aqui, ó. Gente, ó. O mozinho chegou pra comer. Já coloquei aqui. Vou pegar a salada. Já tá aqui no pratinho. Aqui o mozinho chegou. Agora ele vai provar o mamurro. Ó, gente. Que prato bonito e colorido. Ficou lindo essa abóbora, hein? Ainda não ia comer, né? É. Ah, tá bom. Vou deixar até o final de ano. Tá bom. Saladinha, suco. Já vai comer, porque o mozinho tem horário, gente. Hum. Muito bom. Tem horário. Tá, gente. Tudo com o nosso DG gourmet. Hum. Vê a carlinha, como ficou. Hum. Ah, salada. Eu pus na salada por causa da filha do seu patrão que fez. Ah, você já pegou a salada, né? Os maionese e o temperinho. Hum. Viu, gente? Ó, pode encomendar. Bom, gente. Eu vou finalizar. Vou finalizar, porque eu vou almoçar também. Espero que vocês tenham gostado aí dessa... É isso, mozinho. Fica assim. Vou tirar uma fotinho. Pera aí. Vai. Pra que vocês tenham gostado dessa manhã loucura corrida aí fazendo almoço. Se gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal. Segue a gente no Instagram. Deve Gerson, DG gourmet, Deve Receitas. Quiser temperinha, é só me mandar aí nos comentários ou no meu e-mail. E aí, beijo. Beijo no bordo. Vamos. Tchau, gente. Tchau. Fui. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto